Agora tem informação de suspeitos que assaltaram um taxista e foram presos pela Polícia Civil de Umarama. Coloca a reportagem no ar. Os investigadores da Polícia Civil de Umarama conseguiram localizar e prender a dupla suspeita de cometer um assalto. Os dois homens de 23 e 18 anos foram pegos com um carro roubado. Segundo a polícia, o preso de 23 anos de idade é um dos principais suspeitos de cometer um homicídio em Umarama. O crime foi no dia 20 de março. Além disso, os dois já eram considerados foragidos da justiça. Há poucos dias, cometeram outro assalto. A vítima foi um taxista. A investigação aponta ainda que os dois presos se passaram por passageiros. Só que no trajeto, renderam o taxista. Com uma faca e uma arma de fogo, a dupla amarrou o trabalhador e fugiu levando o carro. Quando chegou em uma determinada rua lá, eles mandaram eu parar o carro. Eu parei, mas quando eu parei já estava a carma na minha cabeça. Aí não teve mais... Ali eles dominaram o carro e levaram. Eu passei para o banco de trás, inclusive teve gente que viu, mas não vai aparecer, né? Mas aí eu, dali eu fui para o cativeiro deles. Então eles me deixaram. Uma arma de pressão foi apreendida com a dupla, que ainda estava com os celulares roubados e um telão de cheque da vítima. E não parou por aí. O carro que estavam no momento da abordagem foi tomado de assalto em Nova Olímpia. Os dois suspeitos já estavam sendo monitorados pela polícia, passo a passo. No dia 25 de março, a polícia militar de Umarama frustrou uma ação criminosa que seria praticada pelos dois. Com a dupla, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e facas. Os dois permaneceram detidos à disposição da justiça. A polícia acredita que a dupla tenha cometido pelo menos outros oito assaltos. E um deles já é bastante conhecido por passar trotes no telefone da PM. Aí, o cara já gostava de zoar a polícia, né? É, fazendo trote, agora foi assaltar taxista. A polícia botou a operação em conjunto, foi para cima, prendeu os dois. Os dois são maiores, não é menor não, viu? Foram os dois presos recolhidos, reconhecidos pelo taxista. E estão à disposição agora do Poder Judiciário lá na região de Umarama. Bom trabalho da polícia. Vem comigo que eu...